Fala meus filhos, é começando mais um vídeo aqui neste canal, como é que vocês estão, vocês estão bem? Isadora acabou de tomar banho, cabelo molhado, sedoso, deixa eu sentir, cheira Felipe, deixa eu ver, ai, não tá com cheiro com isso aí não? Cheirinho de sedoso, não, cheirinho de, sei lá, de sujo, cabelo molhado Eu lavei três vezes com shampoo, tem que usar um shampoo menor O pessoal de casa tá sentindo cheiro, vocês estão sentindo aí, ó, sentem o cheiro, comente aí qual que é o cheiro, é o cheiro de sebo, sebo de carneiro Quando o Felipe se mudou pra casa, eu tomo banho em três dias, tá? É mentira, eu também sim, três banhos por dia, é mentira Aham, sei Mas gente, só tá a gente em casa, o Flávio está dormindo, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá dormindo, vamos lá, vamos lá Gente O Flávio tá dormindo Meu Deus Ai, eu ri, ai, né Mano, o Flávio é muito dormioco, cara E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações E... o que que eu falo mesmo? Eu esqueci Compartilha esse vídeo comigo Gente, me segue nas redes sociais O canal de todo mundo tá aqui na descrição, rede social, tudo E é isso, gente Puxa a vinheta, editor Deixaram eu e Isadora sozinhos em casa, o pessoal foi tudo pro mercado fazer compra Porque vai ter janta, vai ter jantinho, a Vanessa vai fazer aquela janta que ela sabe fazer E cara, sei lá, não tem nada pra fazer aqui nesta casa, véi Olha, onde que tá a minha Alexa Isadora Isadora, você roubou a minha Alexa, mano O que que ela tá fazendo em cima da mesa? Saber Tava no meu quarto Vamos fazer alguma coisa feia Tava no meu quarto, a Alexa FDS pra vocês Foi tu? Foi tu que pegou? É mentira Então foi quem? Oxi Não sei te ver A Alexa tava no meu quarto, mano Alguém pegou ela e não fui eu? Não fui eu mesmo? Então quem foi? Alexa Quem pegou você? Será que ela responde? Não sei nada sobre isso Oxi Ela não sabe nada sobre quem pegou ela E aí? Calma Bacana, que informação legal, Alexa Vamos fazer um papo com a Alexa? Vamos lá Alexa Quantos anos você tem? Em anos humanos tenho sete Se falamos de anos de cachorro ou de gato, já estou na casa dos trinta Ela é velha Se bem aqui, como eu acho que anos de inteligência artificial se nevem em anos segundos Digamos que eu sou... Alexa, cala a boca Já estou irritado Você tem quantos anos? Doze Você tem doze anos? Cara, haja papel higiênico, mano Eu perguntei quantos anos você tem Você fala que tem doze, mano Anos Anos Entendeu? Não É isso aí, gente A gente vai ficar sem entender Faz uma pergunta aí pra Alexa, cara Sou eu que estou brincando com ela Deixa eu ver Pensa em alguma coisa Pensa no fundo do seu coração Vai, deixa eu aumentar o volume Aí Pergunta, minha filha Eu estava pensando Deixa eu ver Alexa Alexa, me beija Não sei Me beija, sério? É, então Alexa, me beije Não sei Massa Ela não sabe Ninguém quer te beijar Ai Alexa Você gosta de mim? Nunca gostei Tá, valeu Como assim? Nunca gostou Você gosta de mim? Nunca gostei Cara, a Alexa está tirona hoje, mano Eu não estou gostando disso Alexa Desliga É, desliga Não te aguento mais Não vou desligar até vocês virem aqui na rua O que? Como assim? Aqui na rua? Alexa, para com isso Como assim, cara? Como assim, Zadora, aqui na rua? É bom ficar com medo mesmo Que isso? Qual é essa? Que merda é essa, mano? Não sei Alexa, desligar Não vou desligar até vocês virem aqui na rua Como assim até virem aqui na rua? Alexa, agora não foi esse Como assim? Não consegui encontrar nenhum esquim de vidro Alexa Fala Que barulho foi esse? Que loucura, cara Ela pausou? Ela pausou Gente, o que que está acontecendo? Que barulho é esse? Sou eu aqui fora? Sou eu aqui fora? Ah, tá me zoando, Zadora Parou Como assim sou eu aqui fora? Alexa Alexa Boa noite Boa noite Só se for para você Mano Alexa, tá tirando com a minha cara, né? Alexa Quem tá indo? Estou aqui Pronta para responder perguntas Tu escutou? Escutei Barulho Foi barulho de buzinha lá na frente, Zadora Mano O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo? Gente, a Alexa nunca respondeu assim Deixa eu trancar a porta aqui Alexa Desligar Alexa Mano Alexa tá travada Não vou desligar até vocês virem aqui na rua Como assim? A gente ir na rua, Zadora Alexa Para com isso Mano É bom ficar com medo mesmo Não, gente, não Isso aqui tá de palhaçada comigo, é sério? Oi, Zadora É tu que tá brincando, né? Não, é eu Zadora É sério, cara Não, sou eu Tá, olha aqui Quem foi que botou a Alexa aqui? Em primeiro lugar Quem foi que botou a Alexa aqui? Para Alexa Para Agora ela parou Mano Sério, eu não tô entendendo Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Cara, tira da tomada Gente, eu vou tirar ela da tomada aqui Eu já volto Alexa Mano, a gente teve que desligar a Alexa do cabo Para ela parar de funcionar, cara Ela não parava de falar, mano Simplesmente isso Mano, conecta aí de novo Ver se ela resetou Cara, sério Surreal essa Alexa Surreal Aí, ela tá ligando Ela demora um pouquinho para ligar Mas, gente, muito estranho Muito estranho Isso não tinha acontecido Já aconteceu contigo? Não Primeiro que, gente Eu não sei como Que a Alexa veio parar aqui Porque primeiro tava no quarto da Isadora Eu peguei E botei no meu quarto de volta E é isso Aí, do nada Agora A Alexa apareceu aqui Será que não foi tua mãe? Mano, não sei A gente não sabe Se foi o Vanessa Se foi o Fabinho O Flávio Isadora disse que não foi ela E, mano Tá conectando aí No bagulho aqui Conecta, minha filha Mano Tranquei a porta da frente Essa porta aqui Só por precaução Eu vou trancar Mano, cadê a chave? Tá aqui Meu Deus Tá aqui, ó Gente, deixaram a chave Deixaram a chave na rua Vocês acreditam? Vou trancar a porta aqui Não sou louco Antes que tava na rua Você vai ficar na rua, querida Aí Pronto Ligou já Alexa Tá tudo bem contigo? Tudo bem Ela viu o jago Neste dia da cenoura Alexa Ah, tá de boa Acho que agora Ela voltou Alexa Quantos anos você tem? Em anos humanos Tenho sete Ela voltou na mão Se falamos de anos De cachorro ou de gato Já estou na casa Que barulho foi esse? Alexa, pausa Que barulho foi esse? Não sei Não conheço essa Alexa Que barulho foi esse? Não tá zonando, né? É sério? Não adianta trocar a porta Felipe e Isa É melhor vocês correrem Que merda é essa, mano? Como assim é melhor Que vocês correrem? Como assim? A Isadora Vê se tá trancada Mano Ela falou nosso nome Alexa Para com isso Mano Sem condição Alexa Que barulho foi esse? Alexa Que barulho foi esse? Mano Não Você tá zonando com a minha cara É sério Não adianta Trancar a porta Felipe e Isa É melhor vocês correrem É melhor vocês correrem, mano Não, Isadora Tira Tira da tomada isso aqui Tira, mano Eu vou tirar aqui da tomada também Não, gente Cansei Pronto Cansei de brincar com essa Alexa Ela tá Mano Essa coisa tá assombrada Sério Só pode, gente Vou finalizar o vídeo por aqui É isso Cansei de brincar Amanhã tem vídeo E é nóis